Olá, pessoal! Já é de manhã. Ai, gente, eu acordei hoje com uma fominha, meu bucho tava roncando assim, ó. Então, eu decidi fazer uma merendinha matinal bem gostosa e compartilhar com vocês também, pessoal. Eu decidi fazer uma tapioca bem recheada mesmo, pra saborear com um cafezinho quentinho. Ai, gente, é tudo de bom. Então, vamos parar de lero-lero aqui, porque meu bucho tá roncando, pessoal. E eu já vou começar a preparar essa merenda matinal deliciosa junto com vocês. É, eu peguei uma frigideira aqui, gente, e passei margarina nela, porque eu vou fazer a tapioca. Vou acender o fogo aqui baixinho e vou colocar a tapioca, gente. Olha só. Eu acho que quando eu coloco a margarina assim, a tapioca fica bem mais saborenta. Eu vou esparramando assim. Aí. Prontinho, pessoal. Agora eu vou pegar aqui uma colher. Vou esparramando assim. Ai, gente, tapioca de manhã é tudo de bom. É bom que o dia já começa daquele jeito. Bem gostoso. Ai, pessoal, tapioca é tudo de bom. E vocês, o que que vocês fizeram na merenda matinal de vocês, gente? Ai, nossa, eu já acordo assim com o meu bucho daquele jeito. Já pedindo uma merendinha bem gostosa logo de manhã. Então, vamos mandar merenda pra ele, né, pessoal? Com toda certeza. Ai, eu vou dar uma olhadinha aqui junto com vocês. Ah, pessoal, eu já começo a levantar aqui do ladinho. É porque já pode virar a tapioca. Vou pegar aqui. Vou ficar camocando. Aí. Aí eu vou abaixar bem o fogo aqui pra gente rechear ela. Eu vou rechear com coco ralado, queijo e doce de leite. Vou pegar aqui. Ó, gente. Que delícia. Ai, pessoal. Que beldade pura. Aí eu vou esparramando assim. Olha só. Que suculância. Vou passar mais um pouquinho aqui. E aí. Olha, gente. Que beldade. E vou desligar o fogo aqui também, pessoal. Pra eu passar o doce de leite aqui na tapioca. Já passei o doce de leite aqui na tapioca, pessoal. Hum, minha boca tá quente, tá no de água. Olha só, gente. Que beldade. Agora eu vou colocar coco raladinho aqui por cima. Olha ali. Que delícia. Daqui a pouco vou preparar um cafezinho também matinal. Daquele jeitinho que todo mundo gosta. Porque hoje vou tomar uma merendinha matinal juntinho com vocês. E vou colocar também queijo ralado. Olha só, gente. Que delícia. Ai, pessoal. Eu vou fazendo aqui e meu bucho vai roncando. Calma aí, bucho. Calma aí, que logo você vai saborear uma tapioca bem gostosa. O meu bucho tá roncando, gente. O meu bucho tá roncando, gente. O meu bucho faz assim, ó. O meu bucho faz assim, ó. O meu bucho faz assim, ó. Ai, gente. Eu terminei já de rechear a tapioca. Que saboreta, deliciosa. Pra encher meu bucho. Agora eu vou ligar o fogo aqui de novo, pessoal. Pra dar uma esquentada nela. Porque eu tava recheando aqui e apaguei o fogo. Olha só, pessoal. Hum. Agora eu venho aqui. Que beldade de tapioca, gente. Vou dobrar ela aqui no meio. Olha. Olha que tapioca saborenta, gente. Pra começar bem o dia, né, pessoal? Que delícia. Já preparei a tapioca deliciosa, saborenta, recheada. Agora só falta preparar um cafezinho também, pessoal. Eu vou fazer o cafezinho na cafeteira. Eu comprei uma cafeteira ali, gente. Olha. Eu fico tomando café toda hora nela. Porque é um café mais gostoso que o outro. Aí eu comprei as cápsulas também. Vários sabores. É um mais gostoso que o outro, pessoal. E vou lá tomar um cafezinho. Depois eu volto pra cá. Depois eu vou lá tomar mais um cafezinho. E vai assim o dia inteiro, gente. Porque café é tudo de bom, né? Ainda mais de manhã. Hum. Eu já acordo, já e já pôr preparar um cafezinho ali na cafeteira. E hoje eu decidi tomar uma merendinha matinal junto com vocês também, pessoal. Então vamos lá fazer um cafezinho comigo. Vamos fazer um cafezinho quentinho, pessoal. Um cafezinho caseiro. Olha. Delícia. Vamos colocar aqui. E eu já coloquei umas gotinhas de adoçante aqui também, na xícara. Vamos colocar a cápsula aqui, né, pessoal? Regular aqui um tanto de água certo. E vamos ligar. Super fácil essa cafeteira, gente. Pra limpar, assim. Pra tudo. Preparar os cafés. Aí é tudo de bom. Então, vamos ligar. Vamos lá. E o café está prontinho, gente. Olha que delícia. Tudo de bom. Aí eu tiro as cápsulas aqui já, para deixar no jeito, para quando eu preparar o café. Olha, gente, super fácil mesmo. E olha que cafezinho gostoso, pessoal. Olhem só que beldade de café. É tudo de bom. Agora vamos mandar para o bucho. Agora chegou a melhor hora, pessoal. A hora de saborear essa merendinha matinal aqui, deliciosa, junto com vocês. Vocês estão servidos com essa tapioca recheada. Esse cafezinho, que delicioso. Ai, gente. Então, vocês me dão licença. Olha, gente, que delícia. Gente, é tudo de bom. Tchim, tchim, pessoal. Tchim, tchim, pessoal. Amém. Delícia. Amém. 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 Que beldade de merenda. Que merendinha saborenta. Hum. É para começar bem o dia mesmo né pessoal. Olha. Delícia. Com cafezinho então. Ai pessoal. É tudo de bom. Hum. Ai gente. Esse café da manhã. Tava uma delícia. De lamber os beiços mesmo. Foi muito bom. Ter tomado um cafezinho. Matinal junto com vocês. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui pessoal. Porque o dia é longo. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje. Não se esqueçam também. De deixar um joinha aqui. Bem esperto tá gente. Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal. Me chamem de Nandamel no YouTube. Já vão se inscrevendo. Ativando o sininho. Para receber todos os vídeos daqui para frente. Um beijão bem grande. Para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho pessoal.